A gente está aqui. Vamos lá. Cora, 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 Opa. Opa. Gravidade? Finalmente apareceu. É o Kravitch? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? E aí, chegou o trevo! Ele precisa nos terminar. Não seria a primeira vez. Mas vamos fazer o seu último. Seu sucesso é inestimável. Surreste a luta para os goleiros. Surreste a nós. Seu sucesso. Perfeito. 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 Surreste. Perfeito. Não entende. Tchau, tchau. I like shopping. I like shopping. Sai, sai, sai. Desculpe-me. Seu destaque é inexistente. Surreira o vaso para a escuridão. Surreira-o para nós. Você pode descanar. Você pode deixar o seu ar. Seu destaque é um o seu destaque. Você pode descanar. Você pode descanar. O que é isso? 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 Assim. Que bom essa coisa. E aí Aí Carinha chato senhor Mas caiu né, por save 15 mil ali né, beleza Ou aumenta o aço dançante sobre o meio de 12 até 25% é alto em E aí At last For countless generations Have we awaited This Moment E aí E aí E aí